Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Rechefe, tô dando início a mais um vídeo de Free Fire, hein gente? Vamos nessa, hein? Vou ser! Ok! eu só baixei aqui para jogar com você agora CS eu baixei CS para jogar com você agora eu baixei como se eu desci nível as estrelas eu pego aqui eu pego aqui o que 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 eu e aí e aí e aí você chega aqui moço é passar tô com a lá é que eu recorre por o recurso ou por no tela aquela eu vou deixar aí é Ruxa lá, ruxa lá Tem arma pra coisa lá, você não adirizou Olha, não acerta não Olha lá Nossa senhora, mó capão Nossa senhora Papão, me aquio, mec Papão, me aquio, você caiu Só que tirou, só que tirou Deixava eu matar o Só que tirou Dez Não, mas como é que é engraçado Pode ir jogando e vou fumar umas culturas Que tá tudo estrapalhado Tá no meio Nossa, agora eu não meio. Cadê esse? Muito quietinho. Não, só Reverte Lá, Zé, ó Entrando até, ó Ah, não é possível Até ficou ruim E aí 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 É, de subir, né Amém, de subir Nero Nero Hum, mirinha no grudinho Ô, louco, meu Não, não joga a granada, não É, de subir O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?